Oi, amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar alguns presentinhos Como eu já comentei no blog esses dias Eu fiz aniversário, fiz 20 aninhos E eu ganhei algumas coisinhas E eu achei que essas coisinhas vocês iam gostar muito de ver Porque vai aparecer muito no blog Então vamos começar, né? Eu vou começar por um livro Ganhei livro de aniversário Quem já viu o vídeo Meu Amor por Livros deve ter visto ele Eu ganhei antecipado esse daqui Ganhei do meu marido, o filho de Natuna do Rick Riordian E eu amo livros, então eu amei o presente E também ganhei algumas coisinhas assim de bijuterias Eu ganhei esse brinco aqui, ó De caveirinha Que eu fiquei apaixonada por ele Porque ele é muito fofo E tem caveira Porque eu adoro caveira E eu achei uma fofura Também ganhei Esse anel de coruja Que lindinho Eu já tenho um desse Prata Agora eu tenho um dourado Eu sou apaixonada por esse anel E esse aqui De caveira Também sou apaixonada por caveira Então eu amei esse Também ganhei Esse maxi colar aqui, ó Ele tem algumas cruzinhas assim penduradas E ele é bem legal Eu adorei ele também Deu uma emboladinha básica E ganhei também Esse aqui que é mais delicadinho Ele tem um arzinho assim meio retrô E eu acho ele uma fofura Eu tenho um outro parecido Só que ele é uma cor de um olho envelhecido E não tem essa coruinha E eu adoro esses colares Eu acho eles uma fofura Agora saindo do fofo É pra caveira Eu ganhei esse daqui Uma caveira de cartola Com uma rosa Que também Eu sou apaixonada E eu adorei esse daqui Esses todos eu ganhei do meu marido, gente Tudo ele que me deu E vamos às peças Ganhei essa camisa Lindona De caveiras E é bem diferente das que eu tenho Eu já tenho de caveiras Mas eu não tinha assim com Cor forte Preto e verde E eu achei ela muito diva, gente Eu fiquei encantada com ela E... Essa daqui Eu já postei um look Com ela no... No face Ela tem... Pra amarrar aqui, ó Pra dar nozinho Tem esses cachorrinhos É uma fofura Eu já postei... Postei um look com ele Com essa camisa No blog E... Ganhei também esse top Cropped Que... É muito fofo Fofo não Ele é mais esportivo Mas mesmo assim é fofo E... Tá super na moda Essas blusas com números Que remetem a... A camiseta de times E tudo E... Eu adorei ele Logo, logo Eu posto looks Com essas peças Pra vocês Lá no blog Também ganhei Esse daqui também Já postei Look Com essa regatinha Ela é meio cropped Ela não é muito comprida A hora que a gente amarra aqui Ela fica mais curtinha Então ela é meio cropped também E ela ficou linda Quem não viu o look O look ainda dessa Ou da camisa de cachorrinho Vai lá no blog E dá uma olhadinha Ficou uma fofura Essa daqui E ganhei Essa saia Lindona Que eu fiquei apaixonada Por ela Gente Ficou a coisa mais linda E... As pecinhas que eu ganhei Que eu achei que vocês iriam gostar São essas É um vídeo bem rapidinho Só pra mostrar essas coisinhas pra vocês E também o meu abajur Ganhei da minha irmã Eu adorei ele Ela deu pra mim pintar Então daqui a pouco eu vou começar A me divertir um pouquinho Mexendo com ele E ir pintando Depois eu posto o resultado No blog pra vocês Ela sabe que eu gosto de fazer essas coisas Então... E eu tava precisando de abajur Pra ler livros de noite E ela me deu E ainda tem porta-treco Gente E eu adorei Agora é só começar a me divertir Pintando ele Depois eu posto o resultado Pra vocês no blog Amores É isso Esses foram meus presentinhos Eu ganhei mais alguns outros Só que foi coisa pra casa Então Eu achei que Não ia combinar muito com o blog É mais Coisinha assim Que eu uso no dia a dia E tudo mais E... É isso meus amores Espero que vocês tenham gostado De ver isso E... Uh! Estou com 2.0 agora gente Versão 2014 Da Suelen É isso Beijinhos E... Tchau